E aí pessoal, beleza? Tudo bem de volta com mais um vídeo? Vivo! Dessa vez eu vou mostrar pra você como recuperar a senha do seu Wi-Fi, caso você tenha esquecido, né? Chegou uma visita na sua casa, pediu a senha do seu Wi-Fi, você esqueceu, deu um branco, como reavê-la? Vamos lá? Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. Eletrônicos LF, eletrônicos em geral, o que você procura, você acha aqui, link na descrição do vídeo. Então, vou mostrar pelo computador, fica mais fácil você estar visualizando, pra depois poder fazer também até pelo celular, hein? Vamos lá, advogador aberto, 192.168.15.1, ok? Vamos lá em configuração, rede Wi-Fi, pode pedir a senha de acesso, né? Opa, já acessamos a página aqui do Wi-Fi. Para resolver isso é muito simples, pelo código QR, né? Seu dispositivo tem que ter um aplicativo de QR Code, né? Como você pode ver a página aqui da Vivo, apareceu um QR Code. Esse QR Code é da Senha do Wi-Fi. Pode ver que tá com os pinguinhos aqui, você não consegue ver, né? Então, vamos lá usar o meu aqui. O meu, ele já tem nativo no celular. Então, vamos abrir a câmera. Ok? Aí, já aberto a câmera. No meu, no caso aqui, tem os... Deixa eu tirar isso aqui da frente. Opa, do outro lado. Isso. Clicando nos três pinguinhos. QR Code, barra. Ok? Aí, agora é só apontar no QR Code aqui do... Olha aí, tá vendo? Já abriu. E apareceu a senha, né? O nome da rede é internet 2.4G. E a senha embaixo... Tata, 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 tata. Esse é, pessoal. Muito simples, fácil e rápido de reaver a senha nos roteadores da Vivo, em HGU. Beleza? Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Alain. Fui!